Obrigado, doutor Cláudio Fonteles. Imediatamente facultamos a palavra para o professor Paulo Sérgio Pinheiro, também membro da Comissão Nacional da Verdade. Magnífica reitora, governador, queridos companheiros de mesa, eu só vou fazer uma notinha de rodapéu que o Cláudio disse, contando um pouco o que é efetivamente a competência da Comissão Nacional da Verdade. O Cláudio lembrou, ela veio de uma lei votada pelo Congresso Nacional, com total apoio de todas as correntes políticas, a direita, a esquerda e do centro, no Congresso Nacional. Entre as 40 comissões da verdade que existem no mundo, algumas foram constituídas através de lei, muitas por decreto presencial. Eu acho que a nossa começa bem. sendo, tendo sido criado por uma lei do Congresso sancionada pela Presidenta da República. A comissão, ela não é um tribunal, nem é um Ministério Público. Mas ela não sofre nenhuma das limitações que a lei da anistia impõe ao sistema judicial brasileiro. Não ajuda nem atrapalha. E nós temos o acesso a todo tipo de arquivos, não importa o nível de sigilo. E também nós temos o poder de convocar qualquer servidor civil ou militar, mas também qualquer cidadão ou cidadã. Se nós convocamos alguém e essa pessoa não vem, nós denunciamos ao Ministério Público Federal. Nós temos dois anos de prazo, já se passaram três meses. Temos tido um apoio extraordinário por parte do governo federal. Temos uma estrutura bastante importante, comparada a outras comissões da verdade. Então, acredito que no dia 14 de maio de 2014, o relatório vai estar pronto. Nós ficamos muito contentes com essa decisão do governador de implantar uma comissão da verdade no Pará. Isso vai nos ajudar de uma maneira enorme. Nós estamos à disposição para somar com o que vai ser feito aqui. Eu queria terminar dizendo algo que eu ouvi na reunião que nós fizemos na OAB. vários presidentes de comissões relataram abusos, violências, casos de tortura, casos de trote numa unidade militar, enfim, alguns horrores do presente. A comissão, um trabalho importante da comissão serão as recomendações em relação ao legado autoritário que ainda persiste. E no nosso continente está provado, a boas pesquisas a respeito, que os países que fizeram esse processo de acerto de contas com a mentira e fazendo prevalecer a verdade, não têm tantas execuções sumárias, não têm tanta tortura como continua a existir na nossa democracia. Então, esse exercício da comissão da verdade vale para o passado, mas vale para o presente que continua, sob alguns aspectos, ainda sendo passado. Muito obrigado.